Só temos que dar o nosso melhor, o Pitbull fez alguns comentários antes da decisão da Copa América diante do Uruguai. Nos esforçamos muito para chegar até aqui, agora só temos que dar o nosso melhor e levantar essa primeira taça na carreira do Pit pela seleção brasileira. As duas seleções chegaram a essa decisão enfrentando alguns obstáculos, o Brasil passou fácil por todos. Agora o Uruguai goleou a Argentina nas semifinais por 4x1, então eles também tem muito favoritismo. E a artilharia moleque, 8 gols o Pit está disparado, é o primeirão e com essa artilharia, se a gente conseguir o título, somos muito candidatos a bola de ouro da FIFA. Só olhando nas assistências, o Emerson Royal e o Matheus Simbrós do Brasil estão disputando. O Luca de la Torre dos Estados Unidos está em primeiro, mas ele não joga mais, né? E o Pit também tem uma assistência, é o sétimo colocado. E aí com a Copa América de fundo, estádio Eu Monumental, a Copa da América está sendo aqui na Argentina. Olha que linda essa taça com o pet da equipe BM PES que a gente está jogando. E se você está curtindo, está achando interessante e quer dar apoio para esse cara aí, vem que vem quicando. De voadora no like, é claro. Se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aí no YouTube. Pitbull está embaçado, está preparado, ele está motivado, ele quer ganhar a primeira pelo Brasa. E autorizou o árbitro, hein? Tem bola rolando, Pitbull segue sendo o capitão do Brasil. Então tu já sabe, se a gente conseguir o título, ele vai levantar a taça. Vamos que vamos. Aí o Pit, já deu um tapinha de lado, já disparou na frente mais o Araújo. Jogador do Barça, já chegou tomando. O Uruguai tem aí como principal característica essa bola lançada. O Valverde estava ali de boa, mas para a nossa sorte ele estava um pouquinho impedido. É tiro de meta. Já tem bola lançada. Pit vem aqui mais para trás para recuperar essa para o Brasil. Chamou de tabela, pediu por cima, vem chumbo grosso. Que chute, mano, insano. Eu não sei se vocês perceberam, mas ó, presta atenção no replay. O Pitbull chutou a bola, parecia que ia lá no espaço. Ela caiu de uma vez. Que chute perigoso. O Uruguai vem. Tentando aí com o Valverde, o Brasil pega. Lucas Torreira. Foi falta, né? A árbitra da partida já distribui o primeiro cartão. E o Uruguai é um time muito famoso por meter o pé, né? Chegar duro e, de repente, pode ter jogadores expulsos nessa partida. Vai ter mais uma bola. Ela vem lançada. O Pit já faz o pivô. Mas o zagueiro Uruguai é alto, hein? Vamos dominando essa agora na categoria distribui. Muito forte, mano. Mais lançamento. O Uruguai domina e guarda. É o Darwin Nunes, hein? Ah, opa, opa. Está anulado. Anularam o gol uruguaio. Vamos ver aí no replay da jogada se realmente estava na hora do lançamento. É, realmente, estava muito. Mas estava muito impedido. É o que eu falei, cara. Não adianta. O Uruguai tem essa característica aí de lançamento rápido. Se o Brasil não ajustar, a gente vai sofrer no jogo. Outra bola, hein? Vai, Brasil. Bora. Trabalha. O Pit avança na área pé de cruzamento. Ah, essa bola tinha endereço na nossa cabeça, hein? Vai o Braza novamente. Outra bola. O Pit pede. Ah, mas o cara não acerta um cruzamento. Toda bola é desviada aí por um cara da defesa uruguaia. Aí o Brasil faz o quê, ó? Inverte lá na esquerda. O Pit chega. Já domina... Tentei tocar, cara. Não entendi nada. Vem bola. Vai, Pit. Vai para cima deles, Pit. Linha de fundo. Cruzamento fechado. O Ronaldo de Araújo. Volta com o Paquetá. Lucas Paquetá para o Pit. Demorei demais para tocar. Demorei muito. Cara, é gol do Brasil, hein, rapaziada? E não tem nada de erro ali da arbitragem. Não tem nada de impedimento ou algo do tipo. É falha uruguaia. O Brasil. Olha o camisa 5. Ele tentou tocar para o Araújo. Tocou até. Mas o Araújo esperou. O Rodrigo desarma e mete bola na rede. Falha bizarra, uruguaia. O Brasil sai na frente com o gol do Raio. Aí tem lançamento. O Pit está na área sozinho. Capricha, capricha. Empurra para a rede Pit. O gol do Brasil é de Intergarra. Abriu a porteira uruguaia. Não tem o que dizer. O time dele estava bem melhor que o nosso. Mas aí numa falha o gol do Brasil. Depois desandou tudo. E o Pit marca o nono gol dele na Copa América. Já é um recorde imbatível de gols numa única edição de Copa América. Só manda. Estou sozinho, pai. Mandou lá direto para a área. Sobrou de novo. Vem a batida. E o goleiro segura. Encosta Pit. Vai. Na velocidade. Linha de fundo. Ganha essa Pit. Segura. Na marca. Não deixa ela sair. Mas também não consegue. A gente não está bem para driblar aí quando viemos para o futebol europeu, né? A gente tem que melhorar essa nossa parte aí. Pit Bull é muito forte fisicamente. Se a gente melhorar um pouco mais na parte do drible, aí ele vai ficar perfeito. Cruzamento. Vem. Na segunda trave eu achei que não tinha ninguém. Mas estava ali o Gabriel Martinelli. Vamos lá. Vamos lá Pit. Primeira trave. O zagueiro tira em cima da linha o nosso décimo gol na Copa América. Mas o Uruguai não desiste. Eles são famosos por ter essa raça impressionante. Mas dessa vez ali o Benten Kuh mandou longe. Vamos lá Brasil. Capricha nessa paquetá de novo. Tem falta. Seleção Brasileira agora dando aquela mastigada básica. Enrolando aí para acabar esse primeiro tempo, né? O Uruguai já meteu quatro faltas na partida. Pit Bull tenta sair para cá. Mas eles dão essa bola de graça para os uruguaios. Vamos lá Brasil. Acaba o primeiro tempo. Rodrigo e Pit Bull até agora. E o 19 eu achei que era o Martinelli e o Marcos Leonardo. A gente já fez dupla com ele lá no Santos. Agora que o segundo tempo já está rolando. O Pit encosta. Marcos Leonardo. Bota na frente e Pit Bull toca para trás. Mas foi travado pelo zagueiro. Outra bola do Brasil. Tirou a zaga uruguaia. O Pit está no cangote do Benten Kuh. E não deu para tomar, né? Mas o Brasil está ganhando a segunda bola. E vai. Aí não, né? Uruguai ali no ataque. O tapa. Bola para frente. O Darwin Nunes estava esperando. O Brasil estranhamente conseguiu tirar. E cavaram uma falta agora. Foi muito bom, mano. Deu muito mole o nosso camisa 15. O Assunção ali está de caô. A bola já era dominada do Brasil. Ele foi e deu um toquezinho nas costas do uruguaio. E quase que eles voltam para o jogo, né? O Ederson pega essa. Outro ataque. Uruguai bem melhor no segundo tempo. O Ederson espalma. Bola ainda segue. Eles estão ali na área esperando. Vem cruzamento. Araújo. Vamos lá. Distribui o pitch. Vamos chegar, Brasil. A gente tem que pressionar também, né? Se ficar só na retranca, vai ficar ruim. Quem sabe aí nesse escanteio o pitch já sobe ali, já pedindo. Bola é para ele. Zagueirão. Uruguai afasta. O Brasil tem a segunda bola. Aí o pitch. Baixa espaço, ó. Todo mundo marcado. Consegue escapar. Pressiona e toca na boa para o Vini. Dele. Era lá para frente. Mas o Uruguai já vem. Aí o Uruguai vai de tabela. Araújo. Meteu bola na frente. Parece que é o Arrascaeta, hein? É o Arrascaeta. Ele entrou agora e já chega metendo bola na rede. É o Valverde, aliás. Eu estou viajando. O Uruguai diminui o placar, mano. Valverde, ó. Ganhou ali. Carregou. E bateu na saída do Ederson. 2x1. Aí bola do Paquetá para o pitch. Já esticou lá na ponta esquerda. Quem sabe agora? O Uruguai todo no ataque. Só tem um zagueiro ali. Ah, ele dominou e saiu com o bola e tudo. Mas está me tirando, velho. Vem Neymar no jogo e também o Anthony. Saiu o Gustavo Assunção ali, né? Dispara a brasa. Dispara a brasa. Bola muito curta. O Brasil perdeu a concentração e o Uruguai é melhor no jogo. Pitbull desarmado pelo Matias Oliveira. Mais uma do Uruguai. 83 minutos. Sobrou para o Arrascaeta. Agora sim ele em campo. Aí o Neymar desarma. Lança o pitch. É agora. É agora. Pitbull enraivado. Vai. Voa. Chega. Foi puxado, mano. Que isso? A gente tentando ir para frente. O cara nos agarrou na cara de pau. E o Juizão não fez nada. Não fez literalmente nada. Penalti claro. Mas vai, mano. Vai. Rouba, Juizão. Aí o pitch. Distribuiu na direita. Correu para a grande área. Vamos matar esse jogo. Vamos de vôlei. Um golaço. Spalma. Milagre do goleiro uruguaio. E seria o gol Puskas da Copa América. Aí o Pitbull não recebe o passe. Ah, mano. Finalzinho de jogo, cara. Finalzinho de jogo. O Pitbull tomou uma pancada ali. Na hora que a gente recebeu o passe, ó. Falei. Os uruguaios começam a apelar quando eles estão perdendo. Só falta o Pit ter se lesionado aí na Copa América. Reta final do jogo. E é isso mesmo, mano. A gente saiu até de campo. Olha só a situação. Jogador lesionado. Entrou o Matheus Cunha no nosso lugar. Aqui o jogo está acabando. Vamos ver o Braza. Bola na área. Eles tiram. O Uruguai tenta o contra-ataque da Armin Nunes. E meteu ela para o Rodrigues. Bateu para o gol. No bate. Rebate. Gol do Uruguai. Valverde empata o jogo. O Pitbull sai lesionado. O Uruguai empata. Eu não acredito no que eu estou vendo. Não é possível. Na boa, mano. Na boa, cara. Olha o drama. Não podemos fazer nada. A gente saiu. E o Valverde empata. Vai acabar o jogo. Já estamos aí no finalzinho da prorrogação. Bola para o meio. O Uruguai vai ter mais um ataque. Olha só essa bola na área. Em velocidade mega aumentada. Eles quase meteram o terceiro gol. E a final vai para os pênaltis. Doze chutes dos uruguaios contra oito do Brasil. Olha quem bate do braço, hein, cara. Um deles seria o Pit, mas vocês sabem, né. A gente tem um histórico ali, às vezes, de tropeçar nos pênaltis. Vamos torcer para o Brasil, hein. Bora que bora, Celesta. Quem começa é o Rodrigues. Vai ele na batida. O Ederson no gol. Oh, o Ederson defendeu. Vamos, cara. Vamos, Brasil. Vai, quem bate agora? Bora ver. É o Vini Júnior. Ele e o goleiro Lucas Gioca. Vini. Travessão em cima da linha. E ela sai quicando ali. Incrível, né. Aí o Valverde, herói. E o Uruguai até agora meteu os dois gols deles. E cobrou muito bem, mano. Deixou o Ederson lá de um lado, bola do outro. Aí o Raio. Ele que perdeu na Copa de 2022 pelo Brasil na vida real, né. Diante da Croácia. Foi o primeiro a cobrar. Agora bateu bem demais. Vamos com o Darwin Nunes para perder, hein. Darwin Nunes. Terceiro pênalti Uruguai. Ele vai. Ele bate no meio, danado. Uruguai faz 2x1. O Brasil pode empatar agora com o Matheus Cunha. Vem na bola ele, o Luca. Matheus Cunha. Entrou no lugar do pitch. E bateu forte demais. Dê Arrascaeta, hein. Olha o Arrasca. É o quarto pênalti Uruguai. O Ederson defendeu. Um foguete do Arrasca. E o Ederson foi lá. Vamos com o Ney, hein, rapaziada. Se fizer, a gente vai ficar muito próximo do título. Neymar Júnior. O melhor batedor de pênaltis do mundo. Ele não desperdiça. E é o seguinte. Se o Uruguai perder agora com o Franco Medeiros, o Brasil conquista a Copa América. E vamos lá. Acabou. Não. O Ederson chegou a tocar nela. Caraca, mano. Ele chegou a tocar. Mas o Brasil tem mais uma chance com o Anthony. Se fizer, acaba. Vai, 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 vai. Acabou o Brasil. Senhoras e senhores, o Pit sai lesionado. Mas o Brasil conquista a Copa América. E ele era o capitão, hein. Será que a gente entra para levantar essa taça? Provavelmente vai ser o Marquinhos, né. Sacanagem. Olha que maneiro aí o Pit, mano. Apareceu ele aí com o colete, né, de reservas. Então, aparentemente, ele não foi numa lesão tão grave. Está conseguindo ficar em pé. E aí o Marquinhos levanta a taça. Seria o Pit, né. Mas, olha lá, o Pit está comemorando, mano. Está ali de fora. O Brasil conquista a primeira taça com o Pit Bull destruindo, sendo artilheiro. Cara, e a Argentina tomou de 4 novamente e ficou em quarto lugar. A lesão do Pit é um mês, cara. Ligamento, hein. Lesão no ligamento. Ah, cara, a gente está sofrendo muita lesão nessa carreira. E o Brasil assumiu a liderança de melhor seleção do mundo. Deixando a Alemanha em segundo. Portugal, Espanha e França fechando o G5. O Uruguai subiu para nono e a Argentina caiu para oitavo. Agora o prejuízo é gigante, mano. Será que a gente não vai estar nessa final? Pit Bull segue lesionado. Era a final da Supercopa da Alemanha. Perdemos aí para o Bayern de Munique por 3 a 1. Ficamos aí de fora também na estreia da Bundesliga, mas o time venceu o Hertha Berlin por 2 a 1. E agora tem o prêmio de melhor jogador do futebol europeu. Pit Bull estava na lista dos 10 mais. Será que deu bom? Será? Será nada. Mbappé levou o prêmio. Em segundo ficou o Turbun do Celtic e o Omur do Trambe. Estou por lá em terceiro, mas vale lembrar que esse título o Pit Bull só jogou 5 meses, né? Por isso dificilmente a gente estaria, mas ainda tem o anúncio do melhor do mundo. E esse sim a gente pode chegar. E rapaziada, eu estou viajando ou o quê? Eu imaginava que os 4 primeiros aí da Alemanha iriam para a Champions League. Mas aparentemente não, ó. A gente está na UEFA Europa League. Ah, está de caô, mano. Aquele último jogo lá que o Pit não participou, a gente acabou perdendo, né? E o Borussia ficou em terceiro. Não foi para a Champions. Que bizarro, mano. Recuperamos da lesão. Temos a Bundesliga. Vamos tentar ganhar a Europa League então, velho. Ou de repente se pintar oferta, o Pit Bull vai para outro time disputar a Champions. Veremos isso no próximo episódio. Tamo junto, e até a próxima!